A magia é pra amarrar as pernas do seu inimigo com o enxuto tem em terra. Você vai pedir pra que ele não tenha força, não tenha força pra andar. Você vai pedir pra destruir, pra pegar a linha preta, ó, pra amarrar. Você vai amarrar e pedindo, pedindo tudo o que você deseja, que esse seu inimigo aconteça com ele. Você vai amarrar, vai pedir, fecha um treme em terra, que destrua, como a carne, o osso e as pernas dela, porque ela não tenha força pra andar mais, pra falar da vida dos outros. Aí, você amarra e pede. Chega aqui, ó, a um... Vai pedindo, mentalizando. O que aconteça com o seu inimigo. Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... Aí, tá aqui o nome. Os pés tem que ficar assim, ó, gente. Aí, você vai pegar sal grosso, vai jogar sal grosso. Você vai jogar, ó, pimenta do reino e vai aumentar a luzana. Deixa um treme em terra, como a carne deixa um osso, das pernas dela. Porque ela não tem a perna pra andar pra falar da vida dos outros. Nem ficar nas portas da rua, falando da vida dos outros. Você vai pegar esse grão de pimenta, mostra aí, tá pegando bem? Joga aqui, ó. Aqui é pimenta podre. Junto com o misturado com o azeite de dendê, ó. Você vai jogar aqui, ó. Junto com o dendê, ó. Aqui é dendê, ó, gente, ó. Aí, você fez isso. Você pode jogar nesse molho aqui também, ó. Pimenta na lagueta. É pra ela sentir pintura nas pernas. Pra ela sentir dor nas pernas. Pega um pouquinho de vinagre, joga em cima. Aí, você vai pegar. Vai enrolar aqui. Vai enrolar aqui. Faz esse embrulho aqui, ó. E enterra na cova abandonada. Pedindo esse um que é em terra. Aí, você vai precisar levar. Tá? Você vai precisar levar uma vela vermelha. Chega lá no cemitério. Bate pra outro. Chama o Exu um que é em terra. No lugar que você enterrou, você acende em cima. E pede a ele que destrua a vida de fulano de tal. Que ela perca as pernas. Que ela não ande. Que ela não dê um passo pra frente. Que a vida dela vive. Vive numa escuridão. Pede pra destruir. Chega lá em terra. Na cova abandonada. Entrega. Exu um que tem em terra. Bate pra o. Bate o Exu. Exu um é não jubar. Saravá. Saravá sua força. E entrega a ele. Toma conta. Presta conta. Dessa desgraçada. Que leve ela pro quinto dos infernos. E a magia é simples. E antes afirma o anjo da guarda. E quando chegar em casa. Toma bem descarrego. E eu vou ficando por aqui. Deixando o axé. E salve o banda. Que banda. Beijo pra todos os meus inscritos.